É muito bom ser Flamengo, irmão. É muito bom ser Flamengo. Olha que gostoso, olha que delícia. Flamengo perdeu. Fudeu o Fluminense. O Fluminense tava achando que a gente ia ganhar do São Paulo pra eles irem pra fase de grupo da Libertadores. Se fuderam. Mesmo com a derrota, nós fomos campeão, parceiro. Ópita, ópita. Eu não sei nem que porra é essa, mas é oito vezes. É oito vezes, irmão. E pra melhorar a suruba, o meu orgasmo, o Flamengo foi campeão e no mesmo dia o Vasco caiu. Ah, vão se fuder, porra. Isso aqui é o Flamengo. Jesus é com nós, irmão. Vocês que não são o Flamengo vão sempre tomar onde a Anitta fez a tatuagem, porra. Linjal sincero, a voz do torcedor.